Bom dia, pessoal! Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Hoje é véspera de Natal, né? E eu vou comprar algumas coisinhas que estão faltando. Nós vamos fazer... Não vou fazer ceia assim, tá, gente? Como a gente é acostumado a fazer. Esse ano a gente quer fazer um churrasquinho, então nós vamos fazer um churrasquinho. As crianças gostam muito de churrasco. E é uma coisa mais prática. E é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer uma maionesezinha, né? Um vinagrete e só, tá, gente? E aí vocês vão acompanhar nosso Natal com a gente. Bora lá! É isso aí! Pessoal, esse ano nós vamos fazer um Natal bem simples, sabe? O ano passado a gente comprou bastante presente pras crianças e... Presentes caros, assim, tudo. Mas esse ano não. Esse ano a gente falou pras crianças que a gente ia fazer só um amigo secreto. Só algumas coisas simples. Gente, e aí o que aconteceu? A gente saiu com as crianças e tiramos o amigo secreto lá no restaurante onde a gente estava. Lá no Chico Folei. E aí, gente, o que eu fiz? Como não tinha caneta pro nome, que a gente decidiu, assim, em cima da hora de fazer o amigo secreto. Como não tinha caneta, o que eu fiz, gente? Eu peguei um adoçante, cortei o papelzinho no meio, frente e verso. Peguei uma pimenta, um pacotinho de pimenta, nós cortamos o papelzinho frente e verso. E aí, gente, a gente selecionou, tipo, o Valmir é a frente do papelzinho do adoçante. O Nicolas é o verso do papelzinho adoçante. Eu sou a frente do papelzinho da pimenta e a Nicole é o verso. Mas aí, gente, eu fiz isso exatamente pra eles acharem que ia dar ruim, sabe? E aí, separamos os papeizinhos, entregamos pra cada um, e depois jogamos fora os papeizinhos. E ficou assim, gente. Aí, quando eu fui levar eles pro shopping, porque eles queriam comprar com o dinheirinho deles, tá, gente? Eles compraram o nosso presente. Aí, levei as crianças pro shopping e a Nicole foi ajudar o Nicolas. Então, a Nicole, automaticamente, ia saber quem eram os amigos secretos, gente. Porque ela sabia quem era o amigo secreto do Nicolas. Ela sabia quem era o dela. Então, dá pra saber quem é o resto, né? Mas aí, gente, pra confundir eles, eu fui na loja, num shopping, na Dillard, e fui no setor masculino. E comprei um presente pro Valmir. O Valmir não é o meu amigo secreto, tá, gente? Mas eu comprei um presente pro Valmir. Pra confundir eles. E eles ficaram, gente, assim, com a pulga atrás da orelha. Gente, como a gente consegue enganar as crianças tão fácil, né? E eles ficaram com a pulga atrás da orelha. A mãe tirou errado, a mãe tirou errado, porque o amigo secreto, o Valmir, não é o meu amigo secreto. É de um deles. Então, eles ficaram no shopping, eles ficaram doidos, gente. Eles ficaram, ai, a mãe tirou errado, a mãe tirou errado. E aí, eu falei, aí eu falei, o que que tá acontecendo? O que que vocês tão murmurando? O que vocês tão reclamando aí? E eles falaram, mãe, por que que você tá comprando esse presente? Pro pai. O pai não é o seu amigo secreto. Eu falei assim, ih, deu ruim isso. Sabia que ia dar ruim. Devia ter anotado os nomes. Então, eles tão achando, gente, que alguém vai ficar sem presente, entendeu? Porque eu confundi. Eles tão achando que eu confundi. Mas eu fiz isso pra confundir eles e pro negócio ficar legal, né, gente? Porque senão ia ter graça, né? Todo mundo sabe. É o amigo secreto de todo mundo, não tem graça, né? Então, eles tão assim, super assim, animados pelo amigo secreto. Dá uma olhada aqui. Que interessante que o amigo tá fazendo, ó. Vai pegar o sorvete. Olha, gente. Ele vai pôr o código. Ele tá pagando as nossas compras, gente. Eu não vou nem precisar passar na caixa. Olha lá, gente. Agora ele vai efetuar o pagamento e nós vamos embora. Pronto. Tá pagado, gente. Pago. Olha só, mostrar isso aqui na saída. Olha lá, gente. Nós não vamos passar nos caixas. Nós vamos aqui direto, ó. Ai, gente, eu amei isso. Ai, que barato. E aqui nós vamos mostrar pra moça aqui, ó. Vai pôr aqui. Viu, gente? Pessoal, eu falei pra vocês lá nos stories. Eu não falei aqui pra vocês do YouTube, não. Eu falei lá no meu Instagram. Eu postei, gente, eu comprando esse doce aqui, ó. Tiramissu. Mas meu filho não come, gente. Por isso que hoje eu fui lá no Santos Club e peguei sorvete pra ele. Mas esse doce, gente. Ai, eu amo esse doce, gente. Amo. Então, pessoal. Basicamente vai ser isso, então. É a salada de maionese, vinagrete, o churrasco que o homem vai preparar. E de sobremesa eu comprei o tiramissu pra mim e o sorvete pro Nicola. Olha o churrasco. Churrasquinho saindo. Ui! Delícia. O que é esse pacotinho embrulhado aqui, Vami? É uma costela. Costela? É. Que delícia, gente. Ó. Pessoal, assim ficou a nossa ceia. Saladinha de maionese. A Nicole fez essa saladinha pra ela de ovo com maionese, que ela ama. E o arrozinho branco, a mandioca e as carnes aqui, gente. A gente tem aquela farinha também ganhoque pronta. E bora cear. Não, não, não. Não, não. esse momento muito esperado por todos nós e o primeiro presente quem vai dar quem vai ficar sem presente e o primeiro presente gente é quem vai entregar é a colher ela vai entregar para a me é que é que é me que é me que é me Eu vou começar com um presente e o meu amigo secreto, gente, eu acabei colocando o nome aqui, não era pra me depôsse, mas eu me confundi. Porque eu achei que era pra gente abrir os presentes, mas é amigo secreto, então o meu amigo secreto é o Romil, gente. That's me. Olha, gente, que embalagem mais bonita. Olha só. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Olha aí, Nike, YouTube, ó. YouTube, Nike, ó, Nike, ó. Dire aí pra nós, hein. Ok. Divulga o vídeo. Vamos ver o vídeo aí, vamos aí. Deixa eu ver. Eu não peguei o presente. É isso aqui. Eu não consegui pegar o presente. Oh, não. É isso aqui. Meu amigo secreto. É isso aqui. o que você quer é a Nicole? vem aqui não, você tem que vir aqui e me dar um hug você vai pegar ovo, calma vem cá, me dá um abraço isso ai gente, você tem que ver a vontade aqui no chão gente olha olha um pacote bonito muito bonito muito bonito adidas? eu não sabia que ela gostava uau, que lindo bonita bonita, né? olha gente, um conjunto da adidas olha ai, adidas também pode dar um, né? ajudar no nosso vídeo ai tá vija pereira USA e agora, agora eu saio da cena ok essa conversa fiada que eu ia ganhar mais de eu só ganhei um presente e agora ok ok, então find is mom nossa Nicole olha como que você tá aqui ai meu Deus que lindo tem que ver, eu não fiquei sem presente vamos ver o meu presente ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus gente, olha pra isso olha só Eu estava querendo um macaque E eu falei para a Nicole que eu queria um macaque Ele é bem bonitinho E ela sabia que eu queria E ela falou e buscou para mim Eu vou comprar um para mim também Porque quando eu era novo eu usava um macaque Ai que lindo Obrigada Nicole Obrigada Lindo, lindo E você tirou você mesmo então? Não Mãe, você foi errado Por quê? Porque o pai foi meu Eu acho que não Eu tirei ele É Mas Mas você ficou errado Ficou sem filha O que ficou sem? O Nicolas Eu te dou esse aqui então não filhão? Muito grande Eu tô chorando É que o Vitor Eu sabia que ele fica assim O que é? Oh Ah Que coisa gente Ah Que tal? Seu homem Seu homem Seu homem RE Eu não fiz pra enganar Que tal? Se amante é você Eu tirei você, minha lindo A despedição é pra enganar Vem aqui Vivi Eu disse pra você parar, não se preocupe, ela está brincando. E eu disse isso também. Eu fui a pessoa que escolheu. Você escolheu? Obrigada, filhão. Ai, que linda. Obrigada, Nicole. Eu não tinha dinheiro de Nicole, mas eu peguei. Olha aí, Nike. Mais um aí, olha. Aqui é só Nike. Nike Ardidas. Olha, eu sabia! Eu sabia! Vem aqui, filhão. Eu sabia. O que é isso? Oh meu Deus, sim! 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 Pokémon! Pokémon gosta? Eu sou muito bonita. Eu disse que eu queria. Você gostou agora? É um box? Fala pra eles o que é, filhão. O que é isso, filhão? Fala, mas tem que falar em português. É um... É um... É um... É um... Pokémon. É um... Não, 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 não. Eu não tenho a acção, ok? Não tem problemas. Não tem problemas. Olha, eu sabia que tem uma razão... Eu tenho... Agora não é de amigo secreto, gente, mas eu vou dar um presente pro meu... Ah! Não é meu amigo secreto, porque meu amigo secreto era o Nicolas, né? Mas... Ele tem mais um presentinho que eu vou dar pro Palmir. Um... 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 Obrigado, Leija. De nada. Isso é muito importante aqui, gente. É. Gente, ele tava sem, não perdeu a dele. Olha que benção. É uma luva de couro, ó. Do friozão. Olha que céu, ele deu certinho, ó. É. Do friozão que tá chegando aí. É o meu! Obrigado, meu bem. Obrigado. Obrigado, meu bem. Obrigado. Eww. Não faça isso. Eu tenho uma guia. Você sabe o que é guia? Eu sei como jogar agora. Oh, meu Deus. Bom. Bom, Nicolas. Bom. Então, né, gente. Já que ela me deu um presente que não tava nos combinado, mas... Então, também vai... Também vou dar um presente pra ela. O que é guia? O que é guia? É guia. Ele... O que é guia? O que é guia? O que é guia? O que é guia? Dias, me patrocina, Dias. O que é guia? O que é guia? Porque eu quero ver você e mamãe. Eu estou abrindo. Matty? Eu vou abrir agora. Ok. Ok. Eu vou abrir agora. Não, porque eu tenho mais um aqui pra Maggie. Maggie... Ele vai abrir agora. Ele vai abrir hoje. Me… Ele vai abrir agora. Eu tô sootirada. Você quer um peixe? Você quer? Você vai ficar querendo, porque vocês são do produto. Aplausos. Por que ele faz por mim? Por que ele faz por mim. TRUMA DE Aplausos. Aplausos. Oh, sim. Eu canto. O que é aquela piada? Sim. Isso é melhor. Uau! Oh, meu Deus! Você tem que se encaixar? Uau! Oh, meu Deus! Mas você tem um novo. Você tem um novo, certo? Você tem um novo, ok? Sim! Pobre Maggie! Eu tenho mais um presente aqui, que não é mais amigo secreto, mas é um presente de Natal. É mais simples, mas é de coração, ok? O que? Isso é para você! Ok! Pobre Maggie! Uuuu! Gostou? Olha ela! É isso do meu tamanho? Gostou? Gostou? Gostou! Gostou! Gente, ela ama legging! Eu amo legging! Pessoal, vocês gostaram de dar um nome secreto? Foi legal, né? Foi bom, né? Senão, a gente ia saber, né? A gente ia saber... A gente não falou sobre esse dia, ok? A gente ia saber... Dois anos atrás... Se eu tivesse enganado vocês, vamos dizer assim... Vocês iam saber quem era quem. A Nicole foi te ajudar com o próprio presente, e já descobriu todo mundo! É, foi muito legal! Não, eu estava falando para a gente assim, eu falei... Não se preocupe, a mamãe está brincando. Ela sempre faz isso, ok? E então ele ainda morreu! Você pode falar em português? Ele quase chorou lá no... Market... O que tinha comprado pro pai? O mall! Porque ele estava falando assim... Espera aí... Espera aí... Espera aí... Se você está comprando pro pai... Ele estava comprando pro pai também... Então nós estávamos tipo... A Nicole não vai ter um presente! Então, Valmir... Gente... Eu comprei um presente pro Valmir... Pra dar a entender mesmo... Que eu tinha tirado o Valmir, né? Pra deixar eles... Com a pulga atrás da orelha... Que tinha dado errado... Nosso lindo secreto! Gente... A gente também tem... Procurado ensinar os nossos filhos... Que Natal... Não é... Sobre ganhar... Presente desta terra... Desse mundo! O maior presente do Natal... Já nos foi dado! Há dois mil anos atrás... Mais de dois mil anos atrás... Se consumou! E na verdade... Jesus... O plano de... Mandar Jesus na terra... É antes da fundação do mundo... Antes de você e eu... Nascermos... Deus... Ele já tinha... Proposto no coração dele... Que um dia Jesus viria... Nasceria nesse mundo... E ele... Daria a sua vida por nós! Então... O maior presente que nós podemos ter... É a nossa salvação em Cristo Jesus! E tem um versículo na Bíblia... Que eu gosto muito... Que é Isaías... Capítulo 9... Versículo 6... Que diz assim... Porque... Uma criança nos nasceu... Um filho se nos deu... E o seu nome será... Maravilhoso conselheiro... Deus forte... Pai da eternidade... Príncipe da paz... O governo estará... Sobre os seus ombros... Por que que eu gosto... Desse versículo... Porque esse versículo... Ele descreve... Quem é Jesus... E Jesus... Ele... Isaías... Vai dizer... Ele é o maravilhoso conselheiro... Como nós... Precisamos de conselho... Durante a nossa caminhada... Nesse mundo... Como nós... Precisamos de orientação... Algumas vezes... Nós nos sentimos perdidos... Algumas vezes... Nós não conseguimos enxergar... Além das nossas dificuldades... Algumas vezes... Nós... Achamos que não existe mais solução... Para os nossos problemas... E é nessa hora então... Que a gente pode ir até Jesus... Em oração... E lendo também a Bíblia... E de Jesus... Nós vamos receber... O conselho maravilhoso... O conselho que vai nos dar esperança... O conselho que vai... Nos renovar as forças... O conselho que nunca vai nos levar... Para o caminho errado... Ou para tentar resolver os nossos problemas... Arrumando um outro problema... Fazendo a coisa errada... Mas nós vamos receber dele... A palavra de orientação... E de direção... Para a nossa vida... Então ele é... O maravilhoso conselheiro... Mas não é somente isso... Isaías fala... Que ele é um Deus forte... Quando ele se refere... Ao Deus forte... Ele está dizendo... Que ele é o Deus... Que pode todas as coisas... Não existe impossível... Para Jesus... Quando ele veio a esse mundo... Ele viveu em carne... Como eu e você... Ele suportou todas as provações... Deste mundo... Como eu e você... O autor de Hebreus fala sobre isso... Mas diz que ele... Diferente de nós... Não pecou... E portanto... Ele pode nos auxiliar... Nas nossas dificuldades... Ele pode todas as coisas... Não é impossível para o Senhor... Eu não sei o que você está passando... A dificuldade que você está vivendo... Mas eu quero te dizer uma coisa... Isso não está fora do controle de Deus... E isso não é impossível... Para que ele... A resolva na sua vida... E até que ele resolva... Ele vai te dar forças... A força que ele tem... Ele vai dar... Para que você continue a sua caminhada... Sem perder a sua esperança... Por isso que... Natal não é sobre nós... Natal é sobre Jesus... E os nossos olhos... Eles precisam estar... Além das nossas... Circunstâncias... Se os nossos olhos... Estiverem no Senhor... Nós vamos entender... Que dele... Nós podemos ter o sábio conselho... Nós podemos contar... Com a força dele... Mas Isaías... Continua dizendo... Que Jesus... Ele é o Pai da eternidade... O que isso significa? Significa que... Ele sempre existiu... E ele sempre soube de todas as coisas... Então tudo que está acontecendo... Na sua vida... Nesse mundo... A sua volta... É do conhecimento de Deus... Ele sabe tudo isso... E porque ele sabe... Então ele pode te ajudar... E se por algum motivo... Você... Tem se sentido... Indigno... Não merecedor... Do amor de Deus... Ou da sua vida... Talvez você seja um... Um cristão... Que... 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 Se perdeu... Em algum momento... Da sua caminhada... E hoje... Você se sente indigno... Eu quero dizer para você... Que antes de qualquer coisa... Acontecesse na sua vida... O Pai da eternidade... Já sabia... E o amor dele por você... Não mudou em nada... E para finalizar... Isaías vai dizer... Que ele é o príncipe da paz... Isso significa que... Ele primeiro... Ele construiu paz... Entre nós... E Deus... Nós que... Éramos inimigos... Por natureza de Deus... Jesus... Ele selou a paz... Entre nós e Deus... E ele é o príncipe da paz... Aquele que pode dar paz... A nosso coração... Em tempos... De adversidade... Em tempos de luta... Em tempos de dores... Jesus é o príncipe da paz... Que a paz de Jesus... Que o sábio conselho dele... Que a força... Do Senhor... E que o amor eterno dele... Seja derramado... Sobre o seu coração... E sobre a sua família... Neste Natal... Que o Senhor te abençoe... E esse é o nosso desejo... Que todos vocês tenham um Feliz Natal... Em nome de Jesus... Um beijo pessoal... A gente vai encerrar o vídeo por aqui... A gente se vê no próximo... Bye... Feliz Natal... Feliz Natal... Feliz Natal...